Alô você que é pequenininha assim como eu, esse vídeo é pra você. Meninas, quem tem 1,60m de altura aí nessa média, né, eu tenho 1,58m, vai adorar essa notícia. A gente recebeu alguns tons de jeans skinny meio que para baixinhas, tá? Ela não veio com essa denominação. Então, a fábrica chama ela de Perfect Fit, que ela é um modelo todo mais ajustado e um pouco mais curta. Então, eu com meu 1,58m de altura, é muito comum eu ter pegadinhos skinny ou ter que dobrar a barra ou fazer a barrinha. Esse modelinho que chegou pra nós, e aqui eu tô com duas cores, mas a gente tem tons um pouco mais claros na loja também, tá? Ela é perfeita pra quem é baixinha assim como nós, porque não tem que fazer barra nem nada. Vocês conseguem ver aí? Ela tá simplesmente perfeita no calcanhar. Uma outra coisa que todas elas têm em comum, além do elastano, é o detalhe do bolsinho da pala aqui da costura arredondada, estão vendo? Que valoriza bastante o bumbum. Então, ela tem lavagem, são códigos de lavagem, vou colocar aí na sequência dos stories agora, lavagens e cores, os outros tons de jeans pra vocês. Tô com dois tons bem escuros aqui, as duas são lindas, uma calça que veste hiper mega bem. E outra coisa que eu amo é que a gente consegue colocar ela com uma bota, vou mostrar pra vocês. E não fica aquele monte de calça sobrando embaixo, que a gente que é pequenininha também sofre com isso, né? Ela fica, por ela ser mais sequinha na parte da canela, não fica aquele monte de calça enrugada. Ó, aqui tem um pivo de segurança, mas dá pra vocês verem bem, né? Que ela não fica aquele monte de calça enrugada, sabe? Então, ela é um modelo de calça pra gente que é pequenininha aí, até uns 60, uns 62, perfeita.